Olha, chegamos ao último bloco do nosso especial de Natal e eu quero agradecer muito, muito, muito a você pela sua companhia hoje, que você realmente tenha essa disposição que nós convidamos a você que tenha de ter esse Natal, onde Jesus é suficiente. Ele é tudo, ele é aquele que vai fazer muito mais do que você imaginou, muito mais do que você pensou, ele vai superar todas as suas expectativas, porque ele é ele, ele é Deus. Ele é o eu sou e é só você deixar Deus ser Deus, porque ele é tudo que você precisa. Confia nele, se respalda nele, se mantém nele e nesse ano procura ter um relacionamento cada vez mais estreito, cada vez mais íntimo com ele, que é tudo. Eu quero deixar aqui uma lembrancinha, agora eu fiquei sabendo o seguinte, que os pequenininhos são para os meninos e o maior para os meninos, tá? Pastor Estevam, uma lembrancinha de Natal do Espaço Feminino. A Lu vai ganhar o maior. Pastor Ronaldo, obrigada, pastor. O Dan também recebendo aqui um presentinho de Natal. Gente, ó, muito bom ter vocês aqui. Pastor Estevam, Luciana, vocês são presentes. Obrigada, Márcia, uma honra poder passar esse Natal com vocês e com você aqui no Espaço Feminino. Muito bom, pastor. Obrigada. Mais uma vez, né? Principalmente nessa data, assim, né? Como a Lucina falou, é um marco mesmo, né? Algo que, né? Só Deus sabe como é importante esse momento para a gente, né? Para a nossa família estar passando com vocês aqui. Foi verdade. E vocês são presentes para a gente. Cada louvor aqui trazido como uma palavra do Pai para restaurar essa casa, para abençoar essa vida. Eu tenho certeza que hoje o que vocês fizeram aqui foi semear nesses corações esperança, vida, a vida do próprio Deus. Amém. Quantas e quantas vidas agora, com certeza, você deve estar aí, deve ter decidido. Ah, eu vou chegar ao fim agora, vou desistir da minha vida, vou intentar contra a minha vida. E a partir do que aconteceu aqui, você recebeu uma intervenção do Senhor, recebeu o acolhimento de Deus, recebeu o resgate do Senhor. Eu tenho certeza que Deus mudou a tua história hoje. Eu tenho certeza absoluta que algo aconteceu que vai trazer um novo tempo para a tua vida. Eu tenho absoluta certeza que Ele agiu e vai continuar agindo. E essa palavra que vocês trouxeram foi esse marco na vida dessas pessoas. Eu tenho certeza disso, porque foi palavra do Pai para eles. Glória a Deus. Amém. Pastor Ronaldo, obrigado, pastor. Está sempre aqui com a gente. Pois é, né? Um beijo para a Giane, para o Estevam, um Feliz Natal. É verdade, né? O pessoal lá de Manaus também, né? A mamãe, não? É, dessa vez vai estar aqui, olha que coisa boa, hein? Um abraço para a minha irmã Roberta, o Beto, o Isaac também, né? Lá em Manaus. E eu já invadi o espaço feminino, né? Esse ano aí eu bati meu recorde. Disseram que o espaço feminino não tinha que ser chamado de espaço família. Porque os homens ficam falando, a gente assiste também, não é só feminino? Verdade. Então tá bom. Muito bom. E o nosso desejo é que seja Natal todo dia, né? Isso. No coração do nosso telespectador. Verdade, conforme o pastor Estevam falou. Isso aí. Natal para sempre. Dan, bom tê-lo aqui. Muito ótimo, né? Quero, assim, te abençoar, viu? Dizer que eu conheço a importância que você dá a esse momento aqui no espaço feminino. E tenho visto e ouvido as pessoas falarem, né? Das bênçãos que tem recebido por intermédio da sua pessoa. Você é a mulher mais linda do mundo. Eu te amo. E que você aí que está nos assistindo nesse momento, né? Está acompanhando o espaço feminino que abra espaço, né? Para que a bênção chegue na tua vida. Você vai ser... vai receber um grande presente. Basta que você abra espaço. Deus é bom demais. Olha, você que está fazendo aniversário hoje, você que está celebrando o Natal hoje, saiba que a gente está com você, que a gente tem, assim, um carinho muito especial por todos vocês. Eu, assim, queria agradecer também a cada pessoa envolvida no espaço feminino, a todos os funcionários queridos, a todas as pessoas que estiveram com a gente durante todo esse ano. Há o pessoal de Manaus, as famílias de Manaus, que sempre nos assistem, Belém. Verdade. E todas as nossas repetidoras, todas as pessoas... São José dos Campos, tem uma equipe nova agora lá. Poxa, é uma família enorme. Muito legal mesmo. E aí, para vocês todos, queridos e amados que estão com a gente, felicidade. Um Feliz Natal, Ano Novo, abençoadíssimo. E sabe o que Deus tem para você? Ele diz, eu sou o Senhor, o seu vigia, aquele que vai cuidar de você, que te rego constantemente e protejo dia e noite para impedir, para impedir que nada faça nenhum dano a você. Isaías 27, versículo 3. Felicidade. Benção, né? Muito bom. Agora a gente vai terminar com um outro momento legal, celebração dos nossos queridos colaboradores aqui da Boas Novas do Rio, o Anderson, o Alex, a Nathalie, a Vani, a Vivi e a Dani. E em seguida, o pastor Estevam e a Luciana, o Ministério São Águia, terminam esse movimento aqui, que continua na casa das pessoas, né? Amém. Vai ser qual o louvor, Lu, que a gente vai terminar? Essa é uma canção muito especial, que fala sobre o nosso aniversariante, sobre a graça de Deus, né? O nosso Deus, que é um Deus grande, e que mesmo sendo grande, se esvaziou de si mesmo, e nasceu, veio aqui, né? Para nos resgatar, para nos salvar, e hoje nós estamos celebrando a vida nova que Ele nos deu, nosso novo nascimento. Grande é o Senhor. Então, para todo mundo, e para os funcionários queridos, Feliz Natal! Olá, eu sou o Anderson Amado, editor do Espaço Feminino, gostaria de desejar um Feliz Natal a todos. Olá, galera, eu sou o Alex Medeiros, vulgo Roscão, para quem não me conhece, sou operador de áudio aqui da TV Boas Novas, quero desejar a todas as mulheres do Espaço Feminino um Feliz Natal! Oi, gente, eu sou a Nathalie Barradas, eu faço direção de imagem do programa Espaço Feminino, e eu desejo a vocês um Feliz Natal, um grande beijo! Oi, pessoal, eu sou a Vani, o C. Augusto, mas todo mundo me chama de Vani, e eu estou aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal, e sou eu que coloco a claquete! Oi, meu nome é Vivi, eu sou operadora de ingeste aqui das Boas Novas, e ofereço a todos os telespectadores um Feliz Natal, muita saúde, muita paz, muito amor e muito dinheiro no bolso. Que Deus esteja sempre com vocês! Atenção, vamos ao início do programa, um bom programa a todos! Olá, eu sou a Dani Azevedo, assistente de direção aqui do programa Espaço Feminino, e quero desejar para todos vocês um excelente Natal, um Natal de muito amor, um fim de ano abençoado! Três, dois, um, gravando! Nada se compara a Ti Nada se compara a estar em Tua presença Tua grandeza e o Teu amor Tua glória, Teu esplendor Enche a terra Grande é o Senhor Grande é o Senhor Todo poderoso Rei de Israel Acima de todos os Teus rins Não é o Deus Novela eternamente Grande é o Senhor 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 Todo poderoso Rei de Israel Acima de todos os teus rins Por Ele eternamente A beleza e o Teu amor Tua glória, Teu esplendor Enchem a terra Grande é o Senhor Grande é o Senhor Todo poderoso Rei de Israel Acima de todos os teus rins Governo eternamente Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor Todo poderoso Rei de Israel Israel Acima de todos os teus rins Governo eternamente Grande é o Senhor Governo eternamente Grande é o Senhor Eu quero mais Mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Para além Para além Legenda Adriana Zanotto